Eliminados nas oitavas de final da Libertadores para o River Plate, jogando muito cara, honrando o manto do Corinthians, a gente vai batalhar agora no campeonato brasileiro e com certeza vamos fazer uma Libertadores espetacular na próxima temporada, mas para isso temos que nos classificar. No atual momento estamos na oitava colocação e fora dessa vaga, nem na pré a gente está indo, mas o time mano, hoje vai para cima, anota na sua agenda que temos o Havaí fora de casa na Ressacada, depois na Neoquímica Arena o Fluminense, vai ter o último dia da janela e hoje sim vamos buscar ainda mais reforços, vai ter o Coxa também no Couto Pereira e fechamos na Neoquímica contra o Galão da Massa. Vocês curtiram bastante o nosso sistema de contratação aí, boas peças, a galera está até achando maneiro, mas a gente ainda precisa reforçar, muitas pessoas estão pedindo sim um meia atacante, já que o Giuliano é banco e o Vina às vezes não está rendendo tanto, muitos de vocês pediram aí para tentar o Felipe Coutinho, mas se liga cara, 240 milhões é inviável para a gente nesse momento e é claro o Coutinho não ia querer vir para o Brasil agora. Vamos buscar um zagueirão então cara, temos a opção de um jovem, o Nino do Fluminense, tem um overall de 80 e apenas 23 anos de idade, vai ajudar e muito aí para a gente ter dois times e descansar às vezes os titulares. Vamos oferecer 22, 24 milhões para o Fluminense e negociando direto com ele, ele não está afim de vir, vamos dar 10 milhões, mais um pouco de bônus, tanto de atuação, de vitória e cláusula de não sofrer gols. E a multa recisória vamos pagar né cara, para não negociar mais com o Fluminense. Vamos encarar o Havaí, é o primeiro jogo de hoje, para você que está amando a série cara, apoia aí com o seu like, detona ele, não tenha preguiça de apertar esse botão do like, se inscreve, ativa o sininho também, caso ainda não ativou e caso é claro não seja inscrito. Me siga lá no Instagram, eu estou sempre postando stories e enquetes dessa série para vocês responderem. E vamos lá para dentro, aproveita também e vire membro caso queira para entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp. Já vamos dominar e acelerar aqui com o Roger Guedes pela esquerda, tem opção na área, ele ganhou, cruzou fechadinho na cabeça do zagueiro. Renato, bati de longe, bola no meio do gol. Gustavo Mosquito da velocidade, o Gabi passou, pediu ela, vamos Gabi, gol, salvou o goleiro do Havaí, a bola ia passar embaixo das pernas dele. Se liga no replay cara, olha, passou né, na verdade passou embaixo das pernas, mas teve um desvio salvador. É escanteio, vamos lá com o Michael no capricho, bate ela de canhotinha, a bola vem fechando, goleiro soca, Patrick de Paula na sobra, vai pintar o gol, Roger Guedes. Roger Guedes, rapazinho não está boa para o nosso camisa, sete, bola cruzada, falhou a defesa, Cássio Gigante para salvar no rebote. Outra bola, vinha boa no 99, o Roger Guedes, dele para o 9 que é o Gabi, aí o 7 que é o mosquitão, levantou, bola forçada demais. Ih, presente hein, presente para o Gabi, olhou para o meio, tocou no Roger Guedes. Vamos ver qual é cara, marcação está pressionando, a gente dá o tapa ali no Fagner, chegou cruzamento, bola no Gabi, salvou o goleirão do Havaí. A sobra ainda corintiana na entrada da área, Michael, Michael, gol do Corinthians, 1 a 0. O objetivo é claro, é reto, é Libertadores direto, a gente não quer pré e quem sabe ainda sonhar com o título. Faltam muitas rodadas, o Michael pega de fora da área no estilo, mano, golaço. Tem mais Corinthians, Roger Guedes, Gabi, Roger de novo, Gabi, que tabelinha é essa, meu Deus, Gladson. Aí o tapa, no mosquito, vamos ver se a gente consegue encarar essa marcação, penteia para lá, dá o toque para trás, a bola não chega, volta de novo com o mosquito, 1, 2, na segunda, a defesa rasga. Está de boa com o Fagner, vamos trabalhar ela no Michael, chuta bem de fora da área, que é uma beleza, mas carimba a defesa. Vamos bater essa com o Michael, pode ser top, hein, pode ser top, Michael, Michael, espalma o Gladson, grande cobrança. Está na hora de sacar o Vina morto, hein, cara, está cansadaço, isso que me preocupa com ele, o Marcelo também está ruim demais as pernas e o Fagner também. Três alterações aí, mais pelo cansaço do que por qualquer outra coisa. Michael vai bater o escanteio, vamos na moral, bola aberta, Gustavo Mosquito rolou para o meio, ninguém do Corinthians para empurrar para o gol. Bola está com o Michael de novo, pressão corintiana. Aí o Patrick, João Pedro, entrou agora, Gabi, tenta a tabela, volta ali, Juliano não pega. Vai acabar o jogo, hein, vamos ver quanto de acréscimo. Aqui o Corinthians tem bola nu, o Roger Guedes pintou, tentou carregar, já foi desarmado. Bola no Gladson é pancadão para o meio, o Michael subiu, ganhou. E o Mosquito, vamos Mosquito, vamos Mosquito. Deixou a bola passar, defesa tenta, ligação direta ali, não está conseguindo. Vai de novo, ó, aí na direita, João Pedro, olhou para a área, cruzou na boa, passou, Gabigol, Gabigol, para fora. Fim de papo, três pontos fora de casa, é o que vale, meu irmão. Seguinte, hein, vitória nos leva à quinta colocação nesse momento, pré-libertadores e a doze do líder Flamengo. Agora vamos pegar o Fluminense, que é o segundo colocado. Para esse jogo, olha só, a gente está com vários jogadores cansados e algum seta para baixo. Vamos de William no lugar do Mosquito, Yuri Alberto no lugar do Gabigol e o Robson Bambu substituindo o João Pedro, além do Ivan no lugar do Cássio. Vai lá então, rapaziada, né, o Química Arena, bola está rolando nesse Clássico Nacional. William Bigode tentou tabela com o Ganso, pediu na frente e defesa, a corintiana sai jogando. Yuri Alberto busca o jogo, tentou ligação aí no William, deu bom, ele tomou, acionou o Roger Guedes. Aí na cara do goleiro, rolou para o Vina, faz de mim, abraça! Gol do Corinthians! Vina, Vina! Jogada do William, a galera está pedindo para ele ser titular desse time, tirar e botar o Mosquito de volta no banco. Será que ele ganha, mano? Ele tomou a bola, acionou o Roger Guedes e aí o Fazer me abraça para o Vina. Escanteio Corinthians, Maicon levanta, sobe Vina para fora! Bora, a bola passa muito perto e tem mais um escanteio, teve desvio nessa. Vamos lá, Maicon, mais uma bola venenosa aí para a entrada da área e Yuri Alberto tentou. Defesa do Fluminense no pé do Patrick, bateu para o gol! Terceiro escanteio seguido. William, aí o Roger Guedes vai ganhar, ganhou, botou na frente e Nino! Está pretendido pelo Corinthians, mas segue no Fluminense. Tem resposta aí no próximo jogo. William, bigode, nossa, mano, que falha ali da defesa, que falha! Ai, eu saí com o lateral, deixei o cara sozinho para empatar o jogo. Se liga, mano, eu fui dar o bote com o Fagner quando ele viu, a bola já estava na frente. Aliás, com o Robson, bambu, zagueiro. E tem bola para o Vina, dominando e chegando. Chamou o Yuri Alberto, passa no meio, Maicon, o William também. Vem bola para ele, o William! Espalma o goleiro do Fluminense! Estava tudo valendo, não tinha impedimento. Mais um escanteio para o Maicon, uma hora essa bola entra. Vamos lá, fechadinha, goleiro soca. Patrick, matou na caixa, distribui a no Fagner. Vamos meter um chuveirinho na área. Marcação veio, ele toca no Vina, do Vina para o Yuri Alberto! Outra vez o goleiro do Fluminense! Chamou o Roger Guedes, vamos limpar essa na meiuca. Está de boa o Vina, distribuiu para o Maicon, quem acompanha o Yuri Alberto está ali. O Patrick, aliás, o William do outro. Tabela boa, na moral, capricha o Yuri Alberto! Gol do Corinthians, ele merece! E o Yuri Alberto está jogando muito bem, substituindo o Gabigol. Ele está aparecendo, está dando opções e está chutando, hein, mano? Que veneno foi essa bola! Saca, com a canhota ainda! Não deixa, não deixa! Bola venenosa do bigode! Vamos dar um gás, Marcelo! Na meiuca está o Vina, bola forte, na boa. Yuri Alberto, vamos! O William passa, está o Vina do outro lado. O Yuri escondeu a bola, chegou para bater para o gol! Ele é bom, hein? Fred fez o giro, abriu no Matheus Martins! Bola triste, com a trave! Quem sabe para ele tomar o segundo amarelo e ser expulso? Roger Guedes tenta, chegou, cruzou! E o Yuri Alberto para fora! E estão marcando o falta aí do Felipe Melo no lance anterior, hein? Vai tomar o segundo! Juizão, aliviou para o lado dele, ó! Na jogada que a gente fez com o Roger Guedes, era para a segunda amarelo, cara! Deu o tranco já sem bola! Capricha, Michael! Bate ela arrasante para alguém antecipar e finalizar! Ah, passou de todo mundo! Volta no Michael, dominou ele, o Marcelo, o Vina! Aí sim, Vina! Colocado não, mano! Solta a pancada! Fred, perigo, bateu, voltou! Fluminense, espalma Ivan! Ivan, salva o time do Corinthians! Vai acabando o jogo, a gente está no gás aqui para segurar a pressão! Vina já está sem gás, aliás! Mas, mano, está acabando o jogo! Bola cruzada, Ivan saiu catando borboleta! O Thiago salva, volta! Patrick de Paula vai terminar o jogo! Três minutos de acréscimo! O Roger Guedes segura na linha de fundo para dar velocidade! É o objetivo chegar lá, mano! Ele tenta, ele para! Olha o Patrick! Na boa, vamos matar esse jogo! Vamos lá, Vina! O gás é no Yuri! O William está sozinho! Dominou, bateu para o gol! Bateu fraquinho! Vai acabar, mano! O fim de papo! Segunda vitória do Corinthians! A gente não vai ser demitido como fomos lá no São Paulo, cara! Mantivemos a quinta posição e encostamos no Fluminense, que era o segundo colocado! Doze do Flamengo a gente segue! Último dia da janela! Bora ver se a gente fechou com o Nino! E deu bom, hein, moleque! Mas ele está pedindo um salário de doze para ser banco! Cara, não vale a pena! Na moral, vamos interromper! A gente não contrata ninguém! A gente fica só na vontade para juntar a grana para buscar o Felipe Coutinho! Na próxima, quem sabe? Vamos juntar a grana realmente, cara! O objetivo é ter muito dinheiro para salário, para orçamento, para buscar! E o Felipe Coutinho, quem sabe, é o novo objetivo, é o sonho corintiano para a próxima temporada! Disputando a Libertadores com ele! Para encarar o Coxa, a gente está com o time todo descansado! Mas o Patrick seta para baixo, vai dar lugar para o Duque Heróis e o Cássio também, né? Vai o Ivan mais um jogo! Vocês pedem para dar chance para ele, a gente está dando! Bola rolando aí no Couto Pereira! Coxa versus Timão! Roger Guedes, Gabi de novo! Boa bola, boa bola! É excelente! Passou o Mosquito, bola na frente para ele! De boa, de boa! Sana trave! Carimba a trave do Coritiba! Bola no Aleph Manga! Girou, bateu o Ivan! Sensacional! Sobra do Coxa, Aleph Manga! Tentou, Neilton na sobra! Para fora! Ainda bem que eles não fizeram! Termina aí o primeiro tempo! Nosso time criou uma bola na trave lá com o Mosquito, cara! Mas ele não pode perder um gol desse! Vou colocar o Willian no lugar dele ali para a gente ter uma qualidade de drible a mais! Já que o Gustavo é mais correria! E vamos tirar o Vina, cara! Ele cansa muito no segundo tempo! Vamos iniciar aí com o Juliano! Maicon chuta muito bem de longe, cara! Chuta que é uma beleza! Capricha essa Maicon! Maicon! Tirou na gaveta o goleiro do Coxa! Lamenta aí o nosso treinador Geração Gamer! Olha só a batida, moleque! Caraca, foi na junção da trave, bicho! Tu tá doido! Guilherme Ibiru! Coritiba chega com pressão! Bola cruzada perigosíssima! Juliano tira mal, completa a zaga do Corinthians! Aí o Gabi! No alto ele conquista essa poça de bola! E o Willian dá boa metida ali para o Fagner! Vai passando o Willian! Toma de três dedos! Vamos, Fagner! 1, 2 para matar essa defesa! Botou na frente agora! Faz meia praça, Gabi! Meu amigo! O zagueiro tirou o doce do Gabi! E quase fez gol contra! Segue a pressão corintiana! Bola alçada na área! Subiu, Gabi! Vai voltando com o Duqueiroz! Quem passa ali no meio, cara! Tem o Marcelo! Ele chuta bem, mas a marcação não deixa! Já chega fazendo a falta! Robinho, Aleph Manga! Aleph Manga! O Curitiba sempre é perigoso nessa jogada de contra-ataque! Na moral, a gente está querendo a vitória! Vou meter o Keno ali para a esquerda para dar um gás a mais! A gente vai sacar sim um zagueiro! Sai o João Vitor! Vai o Keno! Egídio escapou! Ficou livre! Vamos lá, Thiago Silva! Thiago Silva demorou dar o bote! Temos falta, hein? Temos falta! Vamos meter o time todo para o ataque agora, hein? É o último lance, provavelmente! Aí preparado o Maicon! Já cobra! Vamos na boa! De tabelinha! Recebeu de volta! Cadê o resto do time, mano? O Willian está ali dando opção! Bola não chega nele! Pelo amor de Deus! Os caras não abriram! Ficaram todo mundo ali centralizado! Fim de papo 0x0! Só bora que é na Neo Química Arena, hein? É para vencer o Galo e mostrar quem é que manda! Nossa sorte que o Flamengo também tropeçou! Empatou o seu jogo! Segue os mesmos 12 pontos! A gente olha lá na liderança! Mas primeiro vamos nos firmar aí na vaga para a Liberta! Vai lá, Mosquito! O time está 100% titular hoje! Gustavo tem velocidade ali, mas volta com o Fagner! Vamos puxar cruzamento! Muito venenoso e meio! Venenoso e meio! Mas tem impedimento do Gabigol! Alan Souza toque de primeira! Fábio Gomes! Está ligado, Cássio! Escanteio para o Galo! Bola alçada na área! Passou! Não pelo Zaratio! É gol do Galo, mano! Matias Zaratio 1x0 no finalzinho do primeiro tempo! E o Patrick tem espaço para dar velocidade aí para o time! O Roger Guedes está passando! O Mosquito também! O Gabi nas costas dele! Apareceu até o Giuliano, cara! Mas a bola não foi! Vina! Toque de primeira no Gabi! Gabigol! Fraquinho, Gabigol! Já toca a frente para o Michael! Aparece aí o Fagner! Vamos, Gabi! Está sozinho! Pediu! Agressão nele! Vai pintar cartão! E tem uma falta venenosa para o Corinthians! Cara, não sei se a gente bate direto, velho! Aqui vai ser complicado encobrir o goleiro! Está ligado que é muito perto! Mas vamos lá! Vamos lá, Michael! Vamos lá, Michael! Não dá! Muito perto, velho! Muito perto! Nossa, que presente que o Atlético deu, hein! Que presente! Entra a sua bola entregue ali! Gabigol estava sozinho! A bola era para ele! A bola era para ficar livre, cara! Aí complicou que tem contra-ataque Fábio Gomes! Cássio tocou nela com a mão, hein! Tocou com a mão, o juiz não viu o lance! Era para ser expulso! Se liga no momento, ó! O Cássio já fora da área, tocou com o braço! Não sei se a gente vai recuperar essa posse de bola, mas vamos tirar o Thiago Silva agora! Põe o Bambu e a gente vai tirar o Vina, põe o Juliano! Vamos colocar o Yuri Alberto no lugar do João Vitor! A gente vai com quatro atacantes! Aliás, vamos com cinco! Vamos tirar os zagueiros todos, cara! Vai o William também no lugar do Thiago que ia sair! Não tem condição, velho! Não tem condição! Galo faz o segundo! A gente começou muito bem! Tropeçamos aí com essa derrota, né? A única derrota do vídeo de hoje! Cássio pegou tudo, mas na terceira não tinha como! Vamos lá! Passou a bola no Roger Guedes! Roger Guedes diminui! 2x1 para o Corinthians, cara! 2x1 para o Atlético! Mais uma bola bem tocada ali! Se liga! A gente acionou no meio! O Juliano já viu na saída de bola do gol do Galo! O William meteu essa! E o Roger Guedes estufa as redes! Fim de jogo! 2x1, cara! Roger Guedes aos 48! Fez o nosso de honra! Mas a gente estava em casa! Não poderia ter deixado essa vitória escapar! Caraca, mano! 25ª rodada! Olha só como está! A gente manteve a 5ª posição! Mais caras! Que mole que a gente deu nesse jogo! O Galo jogou bem melhor, é verdade! Mas tropeço, né? Não pode perder um jogo aí no Brasileiro! Para quem ainda sonha com o título! Agora o negócio é Libertadores mesmo! Tamo junto! E até a próxima!